Muito boa tarde, a gente está dando início ao segundo Web Seminário. A gente já iniciou esse trabalho no dia 4 de janeiro com o tema amamentação. Então nós recebemos as coordenadoras do Banco de Leite Humano da Maternidade Escola, a Cixa Tobriand, a Universidade Federal do Ceará. Hoje o tema é Saúde da Criança e do Adolescente na Atenção Primária, a Saúde. E eu tenho o prazer de receber mais uma vez a Andréia Tavares, médica de família e comunidade, e Lívia Rocha, residente de Medicina de Família e Comunidade. Essa atividade, ela é muito interessante na atenção primária porque é a ponta do sistema, ou seja, o primeiro é a situação que as famílias têm de referência. Eu queria perguntar para vocês como isso se dá de uma maneira geral. Como é que é o planejamento e os tipos de atendimento, por exemplo, que as crianças recebem ao procurar a unidade ou então ao serem captadas pela equipe de Saúde da Família? Então, doutor Almey, normalmente quando a gente está em uma equipe de Saúde da Família, a gente chama aqui em Fortaleza Unidade de Atenção Primária, a gente, em reuniões de planejamento que envolve todas as equipes, a gente tem uma equipe, é importante a gente entender que não é só o médico, o médico faz parte de uma equipe e essa equipe tem o enfermeiro, o dentista, tem os técnicos que são de enfermagem, saúde bucária e os agentes comunitários de saúde. Então, enquanto equipe, nós temos também na nossa unidade, no caso na minha equipe, a residência de medicina de família que inclui os residentes. Às vezes só um R1 ou um R2, às vezes um R1 e um R2, no momento a gente está com a Lívia que está terminando o R2. E tudo começa pelo território. O território é algo vivo. Nós moramos num território também. E a equipe é responsável por esse espaço geográfico e dentro dele, tudo o que acontece. Eu até digo para as agentes de saúde que não há nada do que aconteça no território que a gente não possa saber. Isso envolvendo toda a população, não só as crianças. Então, lá na nossa equipe, a gente tem três micro-áreas dentro de um território, que é uma área de grande vulnerabilidade, que é o Lagamar. A gente sabe que mesmo com a melhoria, houve muita melhoria ao longo dos anos da parte de mortalidade infantil, mas em decorrência dessas vulnerabilidades a gente ainda presencia muitos problemas, tanto na infância como na adolescência. E nesse território é feito um cadastro pelos agentes comunitários de saúde. Então, através desse território, eu tenho como saber quantas crianças existem nesse local, que é da nossa responsabilidade, certo? Então, tudo delas da parte de saúde, prevenção, promoção, saúde bucal, né? Tudo isso é acompanhado, tá? E através das agentes comunitárias de saúde é que a gente tem esse cadastro, essa coleta de dados. E aí eu tenho como saber quantos eu tenho ao longo do ano, ao longo do tempo e adolescentes também. E a partir desses dados, a gente organiza o nosso processo de trabalho. Na parte de promoção e prevenção, seguindo, a gente trabalha os problemas primeiro, né? A gente tenta entender que problemas a gente tem ali, mas a gente traz um pouco da epidemiologia também, para entender a importância que foi a estratégia de saúde da família para a melhoria dos indicadores de saúde, né? Então, nos anos 70, ao longo dos anos essa mortalidade, ela vinha caindo sutilmente. Mas a partir de 90 e 2012, né, houve uma queda considerável de 70%, né? Com os óbitos por mil nascidos vivos, foi de 47 para 14,6. E o Nordeste caiu mais ainda, de 75 óbitos para 17, certo? Isso aí a gente coletou, até tem uma nova essa fonte, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que é agora de 2018, né? E as principais estratégias que contribuíram para essa resolução tiveram várias estratégias, né? Fala da escolaridade da mãe, que houve uma melhoria, uma ampliação. O próprio Bolsa Família teve sua contribuição nisso, que as crianças do Bolsa Família também são acompanhadas pela equipe. O enfermeiro, ele regularmente está conferindo se essas crianças estão com vacina em dia, vê peso, estatura, né? E ampliação de acesso à vacina e aleitamento. E a ampliação da cobertura da estratégia de saúde da família. A própria vacinação e as taxas de aleitamento já estão dentro das competências da estratégia de saúde da família. Então, a gente entende a importância que é, né, essas equipes trabalharem isso, né, para melhorar indicador e diminuir problema. Eu penso que isso é o bom senso, né? Andréia, você está falando de indicadores. Isso é uma coisa interessante, né? As equipes trabalham com indicadores da sua área e comparam com outras áreas e tudo. É interessante lembrar também que a taxa de mortalidade infantil, por volta de 1985, passava de 100. Bem por mil, né? Então, realmente a gente observa uma queda bem importante. Principalmente ali na década de 90, a gente vê a implantação do que a gente chamou de ações básicas de saúde. O primeiro momento da queda da mortalidade não foi nem a implantação de saúde da família. Foi o PACS, que era o programa dos agentes comunitários de saúde, que tinham como missão levar e implementar as ações básicas de saúde. Que inclui a questão da vacinação e do aleitamento materno também. Eu acho que veio daí, do PACS, né? São duas das ações básicas de saúde, né? As outras eram acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e o controle das infecções respiratórias e diarreia, que era aí que eu queria chegar. Certo. Mas nessa época elas eram acompanhadas nas unidades básicas que tinham os especialistas, né? Tinha o pediatra, o clínico, o ginecologista obstetra. Ainda não tinha a estratégia que veio, pelo menos aqui com a gente, começou em 94, né? Sim, sim. O interessante é que nessa época, as duas maiores causas de mortalidade eram de arrepinomia. Isso, que está dentro, inclusive, do que a gente chama, que é o SSA2, que é o que a gente tem que preencher antigamente, se preenchia, sempre estava lá. Já tinha até uma cartilhazinha que as agências de saúde andavam para coletar todo mês quando as crianças tinham diarreia, tiveram pneumonia. Quando a gente pensa e olha para trás, né? A gente sente talvez até um pouco de vergonha, né? Porque hoje não se admite você ter um óbito, perder uma criança por causa de diarreia. Mas se você lembrar bem, naquela época, o costume do sororal, a higiene, a qualidade da água, a manipulação dos alimentos, né? Isso tudo mudou ao longo do tempo. Outra coisa que mudou é que a gente via muita criança desnutrida, né? E essa questão da pobreza foi outro fator que melhorou, né? A gente, em 2014, saiu da linha de pobreza e a gente raramente hoje vê, mesmo com as vulnerabilidades, uma criança desnutrida. Então, é, isso é interessante. Em 1985, que foi o ano que eu cheguei no Ceará, eu fiz um levantamento de uma amostra até razoavelmente grande e a gente observava que cerca de 40% das crianças tinham algum grau de desnutrição. Não que fossem desnutridos graves, mas algum grau de desnutrição. E é interessante analisar que a desnutrição é o pano de fundo desses óbitos dessa época. Você vê, diarreia matava não pela diarreia em si, mas pela desidratação que promovia, a internação, quer dizer, a hospitalização da criança, uma sepsis posterior e aí você perdia o bebê. E a gente tem uma mudança bem importante, né? Hoje a gente tem as causas perinatais como o primeiro, quase 70% da taxa de mortalidade infantil. E geralmente essas crianças, a gente ainda tem essa mortalidade alta, e geralmente essas crianças vão morrer nas primeiras 24 horas. E quem é que vai ver essas crianças? Elas vão estar no hospital, mas logo em seguida elas vão para casa. Quem serão os primeiros que vão ver essa criança? É o agente comunitário de saúde, que está na atenção primária, né? Então, como a gente tem uma mortalidade perinatal ainda alta, crianças menos de dois meses ainda acontecem de morrer, a gente tem que estar muito, ter a intenção, porque eu acho que é trabalhar com intenção. A gente vê que não é toda a equipe que trabalha com a poericultura. Porque muitas vezes a gente só atende a criança já doente, e a proposta aqui é a gente detectar o problema antes que a criança venha a adoecer, para a gente evitar exatamente esse óbito e a gente conseguir evitar todo um sofrimento para a própria família, né? E aí entra essa questão do planejamento. Não dá para estruturar um atendimento de poericultura ou da própria criança e do adolescente sem haver um planejamento e gestão desse processo de trabalho, né? E aí, no nosso trabalho, a gente costuma falar que os agentes de saúde são os nossos olhos e os nossos ouvidos. Então, é impensável hoje em dia uma atenção primária sem essa figura que é tão importante. Então, o nosso planejamento, como é que é feito? A gente sempre no começo do mês, existe uma reunião de equipe, todos os integrantes da equipe, e aí a gente tem uma conversa com os agentes de saúde, com os outros profissionais, sobre como está o território. Como a Andrea falou, o território é um processo dinâmico. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Lógico que algumas questões são perpetuadas, né? Como a violência, como a vulnerabilidade social, enfim. Mas existe, todo dia acontece coisa diferente no território. E a gente precisa estar muito próximo para planejar também as ações. As ações têm que ser, elas só fazem sentido se elas estão pontuadas na realidade do território. Não adianta eu planejar um grupo de idosos se a minha área tem muito mais jovem, né? Fica sem sentido. Então, a gente precisa conhecer o território para planejar o nosso trabalho. Então, a gente faz, né? A nossa equipe, que é o Lagama 1, a gente faz reunião todo começo de mês para entender como é que está o território, entender as questões da violência, entender quantos pacientes dos grupos que a gente chama de vulnerável a gente tem, que são gestantes, crianças menores de 6 meses, os idosos, né? Os pacientes que estão em tratamento de rância e tuberculose. E aí, diante desses números e dos acontecimentos, a gente planeja as nossas ações. Falando especificamente sobre a atenção da criança e do adolescente, né? Da criança, a atenção já começa no pré-natal. A gente sabe que um pré-natal bem feito garante uma saúde da criança bem feita. Lembrando que todas as crianças que a gente acompanha, nós que fizemos o pré-natal das mães, né? Então, por isso que começa daí. Lívia, é até lembrar para vocês que a gente acabou de tocar nesse assunto da principal causa de mortalidade, que são as condições pré-natais. Um pré-natal de qualidade seria uma das, vamos dizer assim, atitudes a serem tomadas para prevenção de partos prematuros, né? De complicações que possivelmente atrapalhariam o desfecho, que é o parto, nas melhores condições possíveis. Mas eu peguei o microfone mais para te dizer que, no web-seminário de semana passada, as coordenadoras do Banco de Leite Humano encomendaram para mim a missão de fazer as pessoas se conscientizarem que o pré-natal é o melhor momento para se trabalhar a questão da amamentação, né? Quer dizer, passar instruções, informações, ver qual é a intenção da pessoa, quais são as dificuldades e tudo. Então, vocês acabaram de falar isso, né? Quer dizer, a coisa começa lá atrás, começa antes do bebê nascer. Uma mãe que está bem acompanhada, que está bem assistida, que tem, durante o seu pré-natal, a oportunidade de falar das suas angústias, das suas preocupações e dos seus problemas, né? Seja familiares ou sociais, a gente vê na prática, não sei nem se existe estatística para isso, mas a gente vê na prática que essas mães que a gente acompanha, elas são mais empoderadas, usando a palavra que está na moda, em voga, né? Mas é real, elas se sentem mais seguras com relação à amamentação, que a gente sabe que é um momento delicado, né? É um momento de extrema importância e existem muitos mitos envolvidos na amamentação e faz parte do nosso papel também trabalhar isso antes mesmo, porque quando está no processo, quando já está tentando amamentar e está tendo dificuldade, é muito mais difícil. Então, o ideal é que elas já cheguem nesse momento tendo noção, sabendo o que é que pode fazer ou não deve, ou os problemas que ela pode ter com a amamentação e como procurar ajuda. A gente tem até um caso, né? De uma mãe que a gente faz puericultura no pré-natal, ela vai com o marido, outra coisa que os pais sempre participam também das consultas, tanto do pré-natal como da puericultura. E aí, ela dizendo que na casa dela, todo mundo dizendo para dar mingau, que o menino chorava muito, que as filhas, a avó dela dizendo que todos os filhos dela foram criados com mingau e ninguém nunca morreu. Aí ela olhou para a gente e ela disse assim, pois olhe, hoje na nossa família a minha filha vai ser a primeira que vai só amamentar. E foi. E assim foi. Essa coisa é muito interessante, né, André? Porque eu convivo com isso há tanto tempo, né? Mas é uma coisa bem nordestina, né? Quando eu me mudei para cá, eu percebi esse status diferenciado que o mingau usufrui aqui no Ceará, no Nordeste, né? Então, quando as mães falam em mingau, quer dizer, mães, avós, elas até querem ajudar a nova mãe, só que elas ajudam com o seu conhecimento, a sua experiência. Então, vem, o mingau sempre aparece por aí. Aí é uma desconstrução, né, desses conceitos. Por isso que a gente tem que trabalhar essa educação em saúde. Isso, é interessante discutir, porque o mingau aí, ele passa a ter algumas funções muito interessantes, né? Ele não é só nutrição. Quer dizer, na cabeça delas, existe a questão de ser uma coisa grossa, colocada na mamadeira, que é um recipiente grande, né? Uma mamadeira cheia, tem 240 ml, e a Lilo tem uma mamadeira de 350 ml, quer dizer, mais do que a gente toma. Eu digo para elas tomarem o mesmo que elas estão dando para o bebê, para ter uma ideia. E o fato de engrossar o leite na cabeça delas, sugere que o bebê vai dormir mais tempo. Então, ele tem outras finalidades. Uma é fazer o menino dormir, outra é fazer o menino ficar gordo. Até porque moram todos juntos, né? São três, quatro famílias, muitas vezes, numa mesma casa. Aí, ninguém quer passar a noite acordado com o bebê chorando. Então, tem esse papel também aí. Existem umas entidades internacionais que lutam pelo aleitamento materno, que fazem uma campanha, não sei se vocês já viram, do Baby Killer. Baby Killer é a mamadeira. É o matador de bebês, né? E o símbolo é muito chocante. É uma mamadeira com um bebê desnutrido dentro. Assim, com uma cara de sofrimento, né, Lora? Então, é bem assim, chama bastante atenção. Mas, os levantamentos da época mostravam as condições em que essas mulheres limpam a mamadeira. Então, se você tem uma família de razoável condição econômica, ela tem substâncias que limpam a mamadeira, soluções antissépticas, tem esterilizador de mamadeira, tem uma escovinha engraçada que limpa a mamadeira por dentro, separa os bicos, quer dizer, existe toda uma tentativa de limpar. Mamadeira é um instrumento de fácil contaminação. Então, você imagina uma pessoa que tem só uma mamadeira e que limpa com a unha, né? No tanque atrás de casa, que a água, a gente não sabe da procedência, né? Então, era uma contaminação e recontaminação, e desnutrição, infecção, desnutrição, infecção, era um ciclo, né? Voltando um pouco para a questão do planejamento, né? Então, a gente inicia esse trabalho no pré-natal. Tem também o grupo de gestantes, né? Que é fundamental a importância. É onde a gente aborda essas temáticas de cunho mais prático, porque, infelizmente, ou felizmente, né? A consulta pré-natal, ela é meio engessada. A gente tem protocolos a seguir, é pesar, é a pressão, são os parâmetros que precisa avaliar. E acaba ficando pouco tempo para esse momento, né? De dúvidas. Então, o grupo de gestantes é interessante por isso também. É esse momento que a mãe vai tirar as dúvidas, e aí ela vai ver a experiência de uma mãe que já está no segundo filho, né? Então, é um momento também que é fundamental. E aí, a visita domiciliar, quando chega o binômio, né? Que a gente tem sempre que falar no binômio, que é, se a gente não entende a criança como um binômio mãe-filho, a gente está pecando, né? A gente está pecando e está correndo o risco de perder ambos. Então, a visita é sempre para os dois, né? A primeira visita, a gente chama de visita puerperal, em geral, até no máximo 15 dias de nascimento. A primeira, o ACS vai, geralmente, um dia ou dois. A gente também trabalha com os ACS, a capacitação deles para orientar as mães na amamentação, na técnica, então, nesses três primeiros dias que o ACS vai, ele já vai sabendo como orientar aqueles primeiros problemas, as primeiras dúvidas, tudo a gente já trabalha com o ACS. Eles têm tipo um checklistzinho para saber o que falar para a mãe, para poder tirar as dúvidas que ela tem, orientar no coto, umbilical, na limpeza, todos aqueles probleminhas que a gente sabe que podem vir e que, como eles são os primeiros aí, eles já são orientados a tirar essas dúvidas, porque a equipe vai com 7 a 15 dias. Se você lembrar bem, eu tenho a impressão que essa, se não me engano, era uma ação prioritária da Noas. São várias coisas que você pode ajudar na visita da homicilera, tanto em relação ao bebê, como em relação à mãe, e observar a dinâmica ali da família, a situação que está acontecendo ali, se é favorável ou não é. E a gente considera que esses primeiros momentos são um dos três pontos críticos de desmane. Então, esse comecinho, a mãe tem aquela fase do peito mole, até o terceiro, quarto dia, mais ou menos, depois o peito engurgita, aquela descida do leite, e aí a técnica ali se atrapalha, a turma vem ajudar, mas ajuda às vezes não ajudando. E, ao mesmo tempo, a própria mulher pode ter sangramentos, o bebê pode estar com o coto suspeito ou com sinais de infecção, icterícia neonatal. São tantas as questões a serem avaliadas, e muitas vezes eu tenho a impressão que a efetividade da visita domiciliária é espetacular. Não dá para não ter. É prioritário, de fato. E aí a gente fica também compartilhando a angústia, porque até essa visita depende de muitos fatores. Depende de como está o território, o nosso território é um território de vulnerabilidade, então tem a questão da violência, mas, em geral, a gente consegue fazer, sim, nós temos um trabalho muito íntimo e junto com o nosso enfermeiro. Então, ou ele ou a gente, eu como residente, a André como uma médica da equipe, a gente costuma ir. Em geral, o enfermeiro faz essa primeira visita e aí a gente chega no grupo de poericultura. Geralmente, a gente recomenda que as mães vão com as crianças que já estão pelo menos 20 dias, 30 dias, por conta da questão da imunização, da segurança, enfim. E é realmente o nosso ponto alto, é quando a gente inicia o segmento dessa criança. A nossa organização de poericultura é feita pelos grupos. A gente faz de zero a seis meses, de sete a um ano, e aí de um ano a dois anos. E o primeiro grupo é o acompanhamento mensal, como é o recomendado pelo Ministério, pela OMS, enfim. E aí, na poericultura, a gente vai abordar todas as inúmeras variáveis que a criança traz. Não só os parâmetros antropométricos, o comprimento, o perímetro cefálico, que é fundamental nos primeiros dois anos, e o peso, mas também o aleitamento materno, se está exclusivo ou não, por que não está, a situação vacinal, identificar cardiopatias, qualquer outra coisa, outra comorbidade que seja prévia. O teste do pezinho, que a gente tem uma certa dificuldade. Todos os testes de triagem neodatal, que hoje já são vários, então tudo isso é conferido. E às vezes acontece ainda da mãe sair sem o teste do pezinho. E aí na nossa unidade já é feita, então melhorou o acesso para isso. Então a própria unidade já faz, então facilita bastante. ela vai no próprio posto mesmo, até sete dias, e quando passa a gente ainda deixa fazer, porque a gente sabe que até 30 dias ainda dá para fazer. A gente tem dificuldade com o resultado, na verdade. Hoje em dia é mais difícil sair uma criança sem fazer o teste, mas a gente, para receber o resultado, a criança às vezes está com mais de seis meses, quando o resultado chega. Mas eu tenho uma notícia para você. Lívia, você sabe que na realidade existem os postos de triagem. No Brasil, se não me engano, tem quatro a seis postos de triagem. Esse material que é coletado, não sei se você lembra, ele é coletado naquele papel filtro, em várias rodelinhas. Então quando ele chega nos postos de triagem, uma rodelinha é analisada imediatamente. As outras são encaminhadas para os exames mais, as retestagens e tudo, e os exames mais sofisticados. Mas se o exame estiver alterado, eles entram em contato com a família diretamente. Eles não vão entrar em contato com a unidade, nem aqui, por exemplo, na classe média, por exemplo, eles não entram em contato com o médico, nem com o laboratório. Eles entram em contato com a família diretamente para colher nova amostra. Porque o teste do pezinho, ele inclui exames que na maior parte, a maioria deles... De fato, a gente não tem visto alterados. Chegam tarde, mas sempre estão normais. São doenças raras, e você tem uma grande sensibilidade do exame, mas tem uma baixa especificidade. Então o que acontece? Você não deixa passar ninguém. Por isso que eles fazem esse primo teste, vamos dizer assim. Então eles não deixam passar ninguém, nenhuma possibilidade de doença. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, quando eles solicitam nova amostra, essa amostra então vem negativa, quer dizer, ele é muito sensível, mas é pouco específico. Ótimo. Que bom. A gente mais tranquilo. E aí durante o grupo de poericultura, a gente faz, antes de iniciar o grupo, a gente também aborda, faz uma educação em saúde, com as mães, para essa educação continuada, onde são tiradas as dúvidas. Em geral, a gente escolhe os temas ou pede que elas tragam temas relacionados àquela faixa etária. Por exemplo, em geral, de zero a seis meses, é a amamentação, é o cuidado com o cotumbilical, é o trânsito intestinal. E aí, de sete a um ano, aí já chega a introdução alimentar, as questões de dentição, o que é importante, e já um pouquinho de prevenção de acidentes. E aí, nessa fase de um a dois anos, aí sim, esse cuidado com prevenção de acidentes, com a vacinação, é sempre presente, a gente tem que estar sempre em cima, porque realmente é uma coisa que, existe uma barreira ainda, não fui, estava faltando, então, não esqueci, e assim, a gente tem que estar cobrando, que é para realmente, estar sempre atualizado. Lívia, um exemplo, você tocou na questão da vacinação, e a necessidade, de você estar em cima, que foi o termo que você usou. A gente tem uma espécie de recrudescimento do sarampo, acontecendo no Brasil, a partir de imigrantes da Venezuela. A Venezuela teve um surto do sarampo, um genótipo D8, em 2017. E você ainda tem casos de sarampo ativo no país, até com uma bastante intensidade. Então, quando aconteceu essa questão da imigração, denunciou uma baixa cobertura vacinal, por conta da população brasileira. Ou seja, o sarampo entrou e ficou. A gente tem mais de 2 mil casos, se não me engano, e tem alguns óbitos por sarampo. O que significa que a nossa cobertura vacinal não estava 100%. Está contento. E outra coisa, é interessante, como é importante você manter altas coberturas vacinais. E coincidindo com isso, a gente tem um recrudescimento também da tendência de queda da mortalidade infantil. Ela, desde 2015, voltou a exibir taxas não muito interessantes. A gente sabe mesmo que o refinamento da taxa de mortalidade é mais difícil. Você ter grandes quedas, quando as questões são estruturais, às vezes você consegue, uma relativa, entre aspas, facilidade. Mas, quando a coisa começa a refinar, essa taxa vai diminuindo passo a passo. Mas a gente tem um retrocesso de dois anos para cá. Então, a gente tem esses dois fatores atuando, mostrando a necessidade de uma das proteções que a gente tem mais efetivas, que é uma boa cobertura vacinal. E aí, como eu já havia falado, as consultas são mensais. E aí a gente vai dividindo pela faixa etária. Depois dos dois anos, a gente orienta que as mães procurem a atenção a cada seis meses para manter o segmento, que a gente sabe que tem fases da criança, tem exames, tem avaliações que são específicas de determinada idade. E aí esse segmento é feito posterior. Como eu disse, a gente aborda temas como imunização, aleitamento materno, o crescimento e desenvolvimento e a suplementação vitamínica, que a gente sabe que também é algo que é fundamental, principalmente no contexto de vulnerabilidade. Às vezes é uma mãe que também é desnutrida ou tem acesso limitado à alimentação. E essas crianças têm um risco maior de desenvolver anemia e outras hipovitaminoses. Então, a gente também trabalha isso durante o grupo. A questão do adolescente, a gente estava até quando estava preparando a aula, estava conversando e fazendo a autoavaliação. que é outro ponto importante. A gente precisa estar sempre se reavaliando para melhorar sempre a qualidade do trabalho. E o adolescente é um desafio na atenção. Acredito que em todos os níveis de atenção, mas na atenção primária é sempre algo que a gente para para pensar. Como captar esse adolescente? Como chegar no adolescente? A gente sabe que a adolescência tem as questões próprias da idade, tem aquela, entre aspas, rebeldia, tem o conhecimento do mundo, tem o acesso a... Enfim, estão expostos à violência de uma forma cada vez mais comum. Tem a questão das drogas. Então, todo esse contexto e o contexto do próprio adolescente de querer fazer o que quer, de se entender como ser humano. Então, é realmente a população que a gente tem um pouco de dificuldade de acessar. A gente tem algumas estratégias no nosso atendimento. A gente faz o acesso avançado, que é uma maneira de atendimento em que a agenda fica aberta. A gente não tem aquele agendamento hora tal, hora tal, não. A agenda está aberta e o paciente chega e é atendido e ele traz a demanda dele nesse momento, a demanda do dia ou uma demanda que ele identificou e resolveu ir para a ajuda no dia. Existem os eventos agudos que estão instituídos e aí é uma questão de gestão de fortaleza. Todas as unidades ou praticamente todas as unidades têm um período em que existem um médico e enfermeiro nesse atendimento que a gente chama de evento agudo, acolhimento, porque não é um serviço de emergência, mas é um atendimento em que aquelas demandas agudas, febre, dor, enfim, as arboviroses entraram nesse contexto de uma forma muito importante. Então, também é algo que acaba facilitando a gente ver que a presença dos adolescentes nesses momentos é mais comum do que quando marcam uma consulta. É quando muitas vezes a gente aproveita e deixa, né? Eles vão porque estão doentes e aí a gente aproveita para abordar outras coisas durante aquela consulta de um evento agudo, né? Fala sobre sexualidade, pede para a mãe dar uma licencinha e ir lá para fora que a gente quer examinar ele e aí nessa hora a gente aproveita para conversar, traz alguma... ver a questão de hábitos, se fuma, bebe, usa substâncias e aí de alguma forma a gente vai tentando cativar, né? Que é cativar mesmo para ver se ele... Aí pedindo um exame no intuito dele voltar, né? A proposta de solicitar exame muitas vezes não tem nem indicação ali naquele momento, mas é uma estratégia para ele vir num momento com mais tranquilidade que não seja aquele dia da urgência que é lotado o posto, né? E o evento agudo é um das formas e o acesso avançado que a gente está fazendo há um ano, né? E a gente percebeu uma procura dos adolescentes porque abriu a facilidade de acesso com acesso avançado, de fato, toda semana tem consulta, toda semana tem vaga e aí eles... Adolescente não gosta muito de esperar, tudo... Ah, é um saco, ah, demora, né? Tem tudo isso. Então, como ele vai ser resolvido no mesmo dia, a gente percebeu que tem adolescentes procurando espontaneamente o acesso avançado para N questões, né? É o grande desafio da equipe, né? Que a gente estava conversando é justamente resgatar os grupos. Existiam grupos de adolescentes em que se trabalhava esses temas mais importantes, né? Para a realidade do adolescente, a sexualidade, e aí tinham passeios. Então, era sempre um acordo, né, André? Ó, tem um passeio no final, mas aí só vai quem participou de todos os grupos, né? E, sim, lógico, pensando no bem, né? Na questão de estar realmente entrando em contato com essa população e levando à prevenção, né? Que é o nosso... E, mais uma vez, as ACS entram porque no dia que acontecia o grupo tem as rodas aí com eles, trabalhando sexualidade, eles conheceram o próprio corpo, para a gente ouvir deles o que eles entendem em relação a isso, né? As dúvidas que eles têm, que a gente nem imagina. Saem umas dúvidas que você nem... Como é que ele tem dúvidas sobre isso ainda, né? No momento que tem. As agentes de saúde iam de porta em porta e aí cada um ouve uma filhinha trazendo do território os adolescentes. Então, se não fossem elas, a gente não conseguiria. O passeio era uma motivação, mas elas tinham esse trabalho de no dia e de porta em porta e estavam dormindo, elas acordavam eles para poder levar para o grupo que acontecia mensalmente, né? Era uma vez por mês, né? Não acontece mais, infelizmente. Esses grupos, né? Eu acho até que a Andréia já me escutou falar isso, já deve estar até... É que eu andava chamando isso de ébia ou cultura, né? Que seria a poericultura dos adolescentes, né? Ébios quer dizer jovem, né? Então, seria ébia ou cultura. Mas, aqui no ambulatório, eu cheguei a montar por uma felicidade que aconteceu, as coisas convergiram na época, tudo deu certo. Uma nutricionista, uma enfermeira, uma ginecologista infantil puberal, eu e mais uma colega, eu esqueci agora o que fazia. Mas, formamos a equipe e apresentamos, nos dispusemos a atender os meninos mais velhos de 10 anos, né? E uma das atividades montadas foi o grupo que a gente chamou na época de grupo informativo. E é muito interessante porque os adolescentes mais novos, Andréia tocou nesse ponto, né? Eles têm umas dúvidas em relação ao próprio corpo, ou como funciona, ou o que está acontecendo, ou as vontades, os desejos, e eles querem saber se é normal. Eles têm vergonha de perguntar, porque aí a pessoa, né, pode rir deles, ou pode debochar. Às vezes não tem abertura em casa, aliás, na maior parte das vezes não tem. E ele fica andando como se tivesse uma nuvenzinha em cima da cabeça, atormentado por essas dúvidas. E é isso que a Andréia falou. Às vezes são dúvidas assim que a gente... Poxa, dúvidas! Por isso que a gente sempre trabalha com o lúdico com eles, porque é para dar essa espontaneidade. Eles tirarem essa dúvida sem achar que vão ser... que a gente vai rir deles, né? E a gente deixa uma coisa bem aberta, bem à vontade. Eu me lembro que eu descobri uns desenhos, umas caricaturas, né, de situações que todos os adolescentes passam. Então, ele não sabe se o pinto dele é pequeno e se isso tem importância. A menina não sabe se uma mama maior que a outra tem importância. O menino não sabe se um testículo mais baixo que o outro tem importância. Ou então ele sente isso ou aquilo e não sabe se aquilo é normal. E eu me lembro que eu descobri umas caricaturas, uns desenhos e a gente pegou uma época mania de colocar nos grupos. E era muito interessante porque todo mundo ria, né? Todo mundo achava engraçado e aí ficava encabulado. e no fim das contas estava acontecendo com eles aquilo, né? Então, era uma boa maneira de você introduzir os assuntos. E o importante é abordar, né? Descobrir uma melhor maneira, mas tem que ser conversado, tem que ser falado, porque às vezes passa e aí esse adolescente, essa adolescente vai ser o futuro adolescente que contrai um IST, né? Vai ser a adolescente que engravida. Então, se a gente previne, se a gente trabalha isso de uma forma que se torne acessível, a gente também está reduzindo danos, né? Digamos assim. Outra coisa que a gente tem disponível é o teste rápido, né? Da HIV, sífilis e hepatites. Então, praticamente todos os enfermeiros da unidade já foram treinados e todo dia quem quiser fazer e é algo que a gente está sempre oferecendo para eles e as meninas também estão sempre divulgando as agentes de saúde, né? No nosso território mesmo a gente tem umas quatro pessoas que vivem com HIV, mas nenhum é adolescente não. São adultos jovens já que contraíram o vírus já na idade mais adulta. Mas IST a gente vê com frequência, né? São HPV, aquelas verrugas genitais, sífilis, né? Os próprios corrimentos uretrais e vaginais também. Então, é algo... E assim, por a gente ter um enfermeiro homem, então os homens geralmente procuram o Cristiano, o que é muito positivo para a gente porque eles têm vergonha de falar para mim e para a Lívia, mas quando vão para o Cristiano tem a liberdade de falar, ele já faz uma abordagem sindrômica, troca ideia com a gente, a gente acaba conduzindo, mas ele é quem finaliza para criar esse vínculo e dá oportunidade. Ele orienta para chamar algum amigo, algum colega que queira, então isso ajuda bastante a gente, né? Nessa condução. Isso que vocês estão colocando é muito interessante porque um dos maiores problemas que a gente tem, um é a captação, que vocês já comentaram aqui, do adolescente. O adolescente, ele não tem o reflexo de utilizar os equipamentos de saúde que o município dispõe. Geralmente são saudáveis, então eles não se veem como doentes para procurar um posto também, né? E os com a internet também. Mas, a gente é interessante porque muitas vezes aqui na maternidade, por exemplo, a gente recebe adolescentes grávidas que nunca foram ginecologistas, nunca tiveram chance de fazer uma consulta e de colocar a questão de estarem tendo relações sexuais, né? Então, já iniciam desprotegidas e correm risco duplo, né? De, como o Lívia falou, de ST e de gravidez. E aqui na maternidade, a gente está notando uma coisa muito preocupante que é a junção de vários fatores. Um é o uso de substâncias ilícitas, né? Várias pacientes adolescentes fazendo uso crônico de drogas, em consequência, tendo relações desprotegidas, às vezes, para conseguir a droga, não identificam, às vezes, o parceiro, ou seja, não sabem quem é o pai do bebê, e as infecções congênitas. Então, muitas delas têm toxoplasmose, sífilis, citomegalovírus, é uma coisa que a gente, assim, está impressionado porque sífilis é uma doença teoricamente do passado, mas a gente não consegue erradicar. Está crescendo, né? Sim, então, né? Os números estão crescendo. Assim, apesar de todo o trabalho, né, André, apesar de tudo, a gente tem grandes desafios, né? E a gente trabalha em números, como já foi dito, né? A gente avalia os números e aí, diante dos números, a gente vê o que é que a gente precisa melhorar ou não, né? Mas, para além disso, existe a nossa abordagem, que aí é uma abordagem muito específica da medicina de família e comunidade, que é essa visão do ser humano como um todo e da influência que a comunidade traz, né? Então, existem, e no adolescente isso é muito claro, a violência chega, né? Assim, as drogas estão cada vez mais acessíveis e isso traz um processo de adoecimento que, se é ignorado, a gente não consegue, né? tratar e cuidar desse paciente. Então, é importante ter sempre essa visão do paciente como um todo. O paciente não é uma doença, ele é uma pessoa que possui uma doença ou algumas doenças e que ele vive em um contexto que também traz adoecimento, mas também pode ser um local de apoio, de suporte, né? Então, a gente precisa entender e dominar isso para poder fazer um segmento, uma atenção voltada para o indivíduo, né? Vocês sabem que foi promulgada agora, né? A lei instituindo a Semana Nacional de Prevenção de Gravidez na Adolescência. É uma lei que já rola desde 2017, se não me engano, né? E agora, se não me engano, há duas semanas atrás, ela foi promulgada. Eu tenho a impressão que essa semana acontece no comecinho de fevereiro. Então, a gente vai ter essa semana para lembrar e fazer ações e atividades tocando nesse assunto. Assim, eu tenho uma opinião própria em relação a essas leis, a essas... Tanta coisa que aparece do Ministério, rede cegonha, um monte de coisa que começa e com o tempo vai diminuindo e são coisas que, teoricamente, a gente não era para precisar disso. teoricamente, a equipe já tem que saber que tem que trabalhar isso, não necessariamente precisa ter todo. Eu acho que o Ministério muitas vezes promove isso porque não vê isso acontecer, isso é um fato, e aí a intenção de qualificar a atenção primária envolve capacitação dos profissionais, que isso caiu muito ao longo do tempo, então se eu não capacito, se eu não valorizo, muitas vezes a queda vem daí também. A atenção primária ela é colocada em último plano muitas vezes, tanto que nas próprias mídias você não vem falando, a gente fala em hospital, falta leito, porque não consegue consulta com ortopedista, e esquece que se tiver um bom acompanhamento na atenção primária, eu vou precisar de menos leito, eu vou precisar encaminhar menos, eu vou ter melhores indicadores, então é essa questão do PEMAC, por exemplo, que é outra coisa que foi instituída, que foi para valorizar os profissionais da atenção primária, os agentes de saúde morrendo de medo de que a gente vai ter que trabalhar mais de doutor, eu digo, não, vocês vão ter que fazer o que vocês sempre fizeram, apenas agora eles vão objetivar, colocar no papel, nós vamos ser avaliados que não éramos antes, e no final deu tudo certo, e a gente teve até a nossa equipe FAC+, se destacou na unidade, e a gente não deixou de fazer nada do que a gente já fazia, então a gente tem que ter esse olhar, agora por que a gente faz, e por que os outros não fazem, o que é que acontece, a gente sabe que existe um contexto de cada unidade, de cada gerência, a nossa gestora da nossa unidade ela é muito boa, ela é muito capacitada, ela tem todo esse cuidado de indicador também, cobra da gente, tem o fato de os profissionais serem, os profissionais que de fato devem estar lá, então eu sou médica de família, tenho a residência de medicina de família, o enfermeiro, ele é capacitado para a saúde da família, ele tem mestrado nisso, então assim, existe todo um contexto por trás, que assim, a gente teve todo um conhecimento, habilidade, experiências, que a gente entende que é necessário fazer isso, porque isso é o certo, ah, vocês são óbvio, não, a gente não é ótimo, a gente apenas faz o que tem que fazer e pronto, e o vínculo ajuda muito, 10 anos no mesmo território facilita muito, porque a gente já conhece praticamente todo mundo, mas muitos desafios ainda aparecem, e tem toda uma mudança de gestão do próprio município que dificulta, coloca a gente para atender uma emergência que teoricamente a gente não era para estar atendendo, e aí a gente deixa de fazer os grupos de adolescente porque agora tem que atender emergência, um exemplo, né, então a gente deixa de fazer promoção para focar na doença, e aí o papel que é da atenção primária que é para evitar é distorcido, né, então a gente ainda faz muita promoção, muita prevenção, a puericultura nunca deixamos que a gente vê como uma prioridade, mas o adolescente é, a gente está vendo muitos indicadores piorarem, o HIV mesmo está subindo muito nessa faixa etária da adolescência, a gente, o senhor trouxe essa questão do uso de substâncias que predispõem relações desprotegidas, não é fácil fazer um pré-natal de um usuário de droga, a gente que fica correndo atrás, ele não vai espontaneamente para as consultas, então assim, esse 100% de imunização é outro exemplo, está aqui um indicador, então a gente tem crianças menores de 5 anos, 86, dessas vacinas em dia nós temos 79, 91,8% de imunização, nós não temos 100%, é porque a gente não trabalha a imunização? Não, é porque dentro desse contexto dessas pessoas que não estão fazendo a vacina, são mães usuárias, que não levam o filho, cansei de ver o Cristiano mil vezes com a geladeirinha dele, indo fazer vacina na casa dessas pessoas, indo lá, correndo atrás, não quer abrir a porta, muitos deles têm envolvimento com o tráfico, não querem se mostrar, e aí a gente tem que ao mesmo tempo ter uma nova proteção nossa também, e aí assim, não é tão fácil também, eu acho que tem um, a gente tem que ter a intenção da meta de ter 100%, mas também a gente tem que entender por que não chegou aos 100%, não cheguei, mas eu tenho obrigação de saber por que eu não cheguei, para justificar, por isso que a gente tem que saber tudo o que acontece dentro do território, porque na hora que chegar alguém da gestão maior e perguntar por que eu não tenho 100% de vacina, eu vou saber explicar, e eu tenho todas as justificativas para explicar por que isso não aconteceu, como a gente tem, é que não trouxe esse dado, 17 pré-natal, gestantes, mas dos 17, 15 estão em pré-natal, um é a usuária de droga, que a gente conseguiu que ela fosse só duas vezes, mas por mais que a gente tente vá atrás, eu não posso pegar ela pelo braço e carregar, a gente não consegue, e o outro era que fazia em outro local privado particular, então assim, não é fácil, uma residente anterior numa roda de fumo, ela encontrou três pacientes com sífilis grávidas nessa roda, como é que ela tratou? Ela ia toda semana com as medicações na casa para aplicar as medicações, porque elas não iam para o posto, então assim, isso é um trabalho que é feito na atenção primária, isso precisa ser valorizado, precisa dar a possibilidade de a gente conseguir fazer isso, que é muito mais difícil, para que a gente entenda que tem todo um contexto como a Lívia fala, não é só a pessoa, tem a pessoa, tem a família, tem o território, tudo isso são contextos que permeiam aquele problema que a gente precisa resolver, e aí para isso a gente tem que entender, a gente tem que conhecer, a gente tem que ter experiências, para poder ter sucesso de alguma forma. Muito bem, a gente viu isso, isso era o pontinho aqui final, eu acho que a gente está indo já para o fim da nossa web seminário, eu ia fazer justamente essa questão, o que que solicita a atenção de vocês com mais frequência, o que que as crianças trazem de problema, o que que as famílias têm como dúvidas, e quais são as situações prevalentes no atendimento. Diferentemente do que a Maria acha, o postinho não é só passar remédio de verme nem remédio para alergia, a gente tem uma complexidade de problemas e doenças e que a gente entra em contato, é engraçado porque a gente também recebe internos e aí grande parte dos internos que estão em formação para serem médicos entram com essa ideia pré-moldada de que a atenção primária é passar remédio de verme. Lívia, só te atrapalhando, mas isso tem uma base, se você reparar bem, antes do Ministério instituir o Saúde da Família como prioridade, a atenção primária como prioridade, a maior parte dos municípios contratava diretamente os médicos e colocava os médicos para atender. Os próprios médicos também não tinham uma visão mais ampliada, então o que eles faziam? Sentavam e atendiam. Então era uma espécie de demanda selvagem, né? Eu sentei aqui, pode vir. Então isso que você falou, a história de é só receitar remédio de verme, remédio de palhajia, ou mais um ou dois, era uma rotina mesmo, até porque aquela pessoa ali às vezes não detectava sinais de doenças mais importantes ou um pouquinho menos frequentes e tudo, e era uma conduta reducionista mesmo, né? Então o sujeito atendia sem pacientes e... É o velho cara crachá, né? Que a gente... E assim, essa é uma das grandes lutas que a gente tem, é que a atenção primária seja valorizada, como de fato deve ser, e que os profissionais que trabalham na ERA sejam profissionais capacitados. O ideal seria que todos tivessem a formação em medicina de família e comunidade, né? A residência, uma especialização, mas que pelo menos houvesse capacitações mais frequentes. Mas voltando para os problemas, né? As IVAs, né? São muito comuns, a gente atende muita criança com resfriado comum, pneumonia, asma, rinite. Nós temos um território que está no contexto de construção do VLT, então, essa demanda cresceu absurdamente. Nós também abordamos dermatoses, pitirias, dermatite atópica, que também é muito comum, temos muitas crianças alérgicas atópicas, né? O impetigo, que é uma doença que é muito comum nas crianças e que assusta as mães, né? Os pais, porque tem aquela ferida. Doutor, o menino está todo cheio de ferida. Então, nós também temos essa abordagem. lembrando dos surtos, né? De vez em quando vem o surto de varicela que vem para o posto e a gente sempre tende a priorizar passar essas crianças na frente quando chega na unidade e também voltando para as respiratórias, quando teve aquelas épocas da síndrome gripal comum junto com a H1N1, né? Então, esses casos vêm para a gente também, né? E a gente vai seguindo os protocolos, tivemos crianças internadas, essas crianças são acompanhadas, voltam para a gente, né? E a gente dá segmento. Isso chega na atenção primária também, não é só na UPA nem no hospital, né? É isso. Mais uma vez lembrando, né? Que as formas invasivas do H1N1 estão contidas na vacina, né? Então, a vacina anualmente é apresentada, as pessoas podem fazer e levar as suas crianças com exceção dos abaixo de seis meses. Mas os bebês abaixo de seis meses ficam protegidos se os mais velhos estiverem vacinados para a gripe também. Isso. E aí sim, as parasitoses que são uma realidade, né? A gente faz um trabalho também de profilaxia não só o tratamento. Existe um trabalho nas creches do território com profilaxia, com albendazol para evitar que essas crianças desenvolvam complicações dessa verminose disseminada. Escabiose, a gente pega o feijão com arroz, a pediculose e as arboviroses. A gente teve algumas crianças que tiveram arbovirose, chikungunya, até com gravidade. Então, a gente também tem que estar capacitado para isso porque passa despercebido. Às vezes, é uma febre, é uma dor no corpo, é comum a qualquer virose. Tivemos um bebê com zika que foi a óbito, bem deformadinho ao nascer, não só deformidades físicas, mas também cardiopatia, bem gravezinho. Ainda chegou a ter alta, veio para a gente para a poericultura, mas aí nós detectamos que ele não estava bem, voltamos, encaminhamos novamente e nesse internamento ele foi a óbito. A gente já percebia, né? Então, assim, pegamos anencefalo, também, a mãe com bebê anencefalo, que optou por manter a gestação até o final. Então, assim, são coisas que esse vínculo faz com que muitas vezes procurem, mas primeiro a gente, antes de ir para hospital, ambulatório, o outro, eles geralmente passam de fato primeiro pela gente, né? As diarreias, essa época do ano é direto, né? As jecas. A gente tem crianças que a gente acompanha com doença do refluxo, intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, né? Claro, isso não é comum, não é tão frequente, mas a gente tem e a gente tem que estar capacitado para lidar com isso também. Entra aí, eu acabei esquecendo na questão da obesidade, né? Muitas vezes as crianças com refluxo são essas, que têm obesidade, mas às vezes em crianças pequenas também que já estão fazendo o leite na época que eram para estar só amamentando. Por mais que a gente tenha o grupo de pericultura, nosso aleitamento é baixo até, ali o nosso índice era 37%, né? Não é fácil, tá? Convencer, porque todo um contexto cultural, de entendimento, escolaridade da mãe, a depender da escolaridade, a criança da gente que está com os peitos de APLV, a mãe tem sete partos anteriores, ex-usuária de droga, então para, desde o início, a gente tentando ver, teve síntese, desde o início, a gente tentando ver a questão da amamentação, mas não teve jeito, acabou dando leite, a criança desenvolveu sangue nas fezes, não estava ganhando peso como deveria, então é um desafio, porque até para conseguir colocar no programa do leite, uma pessoa que não pode comprar um leite tão caro, né? E aí a gente abordar, acompanhar isso aí. Que coisa curiosa, André, a gente no começo analisou causas da mortalidade infantil do passado, elegeu a desnutrição como pano de fundo e agora o problema da gente é a obesidade. Mas isso é muito interessante mesmo, o desenvolvimento, por exemplo, desses alimentos com alta densidade energética, com baixo preço. Então são produtos de muito fácil acesso, em qualquer vendinha, mesmo nos lugares muito pobres, e que vão substituindo às vezes as infeições principais e o menino realmente está gordinho, está acima do peso, mas não está saudável. Entido, né? E como não poderia faltar, como eu já falei, que é um dos grandes diferenciais da medicina de família e comunidade, é abordar essas vulnerabilidades, porque isso é sim determinante de saúde. são vulnerabilidades sociais, familiares, existe um contexto de saúde mental, de doenças neurológicas que também prejudicam, e até de cognição também, acho que vale a pena pontuar. Infelizmente, a nossa população é uma população que ainda tem baixo acesso à educação, e isso a gente sabe que também limita na compreensão do autocuidado e do cuidado com o outro. Então, isso precisa ser abordado, isso precisa ser entendido de uma forma não preconceituosa e não impositora, mas como um fator que predispõe e que facilita o adoecimento e outras questões. Então, você chegar para uma mãe que apanhou do marido que é alcoolista e dizer, você tem que ir para o grupo de poericultura às oito horas da manhã, você tem que levar o seu filho, e ela não tem com quem deixar os outros três filhos que estão em casa, é muito confortável para a gente. Então, a gente também tem que entender isso. Não é só porque ela não quer ir ou o pai não quer ir. Existe um contexto, a amamentação também. Estimula-se que as mulheres amamentem até seis meses, mas ela tem que trabalhar com quatro meses. E aí, nem sempre ela tem essa possibilidade de desmamar, de ter alguém que oferte o leite enquanto a criança não está, ou levar a criança no trabalho. Às vezes, ela mora em calcaia, numa comunidade calcaia e trabalha em Fortaleza. Como é que vai levar essa criança para mamar no trabalho? Existe esse suporte no trabalho? Então, assim, são questões que envolvem realidades que a gente tem que levar em consideração também, e não demonizar tanto essa mãe, esse contexto familiar, porque a gente sabe que é complicado também. Só para fechar a parte de saúde mental, a gente tem, durante esse nosso acompanhamento da poericultura, crianças que a gente acompanhou desde pequenininho com autismo, a gente tem duas crianças, e aí vem a grande dificuldade da gente conseguir esse acompanhamento multidisciplinar para essas crianças de estímulo, desenvolvimento. A gente tem uma criança que teve paralisia cerebral que já está adolescente, na realidade, hoje ele tem 13 anos, que é cadeirante. A gente tem umas duas crianças com TDAH, com mães usuárias de droga, que são acompanhadas no caso infantil, junto com a gente também. A gente tem aquela do transtorno opositor, desafiador, que pegou faca para tacar na irmã, cortou cabelo de não sei o quê, e a gente tem um matriciamento de saúde mental que ajuda muito a gente, que vai semanalmente na nossa unidade, o pessoal daqui da UFC, os R3 de psiquiatria, toda semana estão lá no post para dar um apoio a gente para esses casos mais graves. e nos adolescentes a gente tem casos que a gente está acompanhando de depressão, com automutilação, com tentativa de suicídio, alguns transtornos de ansiedade, e psicose também induzida pelo uso de substâncias, de maconha, então tudo isso a gente que acompanha, como a gente já tem essa presença do matriciamento há muito tempo com a gente, então a gente acaba sabendo conduzir direitinho. quando a gente vê que chega a um ponto mais grave, aí a gente de novo, dificilmente a gente caminha para o CAPS, porque como tem o matriciamento, aí a gente tem conseguido manejar na própria unidade. Eu acho que a gente então caminhou para o encerramento de forma magistral, essas falas de vocês agora mostraram toda a visão ampliada que vocês têm da atenção primária, ficou muito claro, eu tenho a impressão que ficou muito claro como as coisas funcionam e a maneira como a gente deve olhar para cada situação. Então, a gente está encerrando o nosso segundo web seminário, queria agradecer de coração a presença de Andréia e de Lívia, eu queria que Andréia fizesse aí as considerações finais. Assim, entender, eu acho que é importante para a atenção primária para que cada equipe de saúde da família conseguir estruturar o serviço de saúde da criança e do adolescente, mas tem que começar por um planejamento, porque se você não planeja, você não consegue seguir em frente, então, é incentivar, estimular que essas equipes pensem nessa possibilidade para estruturar isso, porque eu penso que se eu planejo e se eu organizo e se eu consigo acompanhar, eu vou ter menos problema. Então, minha demanda espontânea vai ser menor, meus eventos agudos vão ser menores, eu vou ter melhores indicadores de saúde e a população agradece. E é muito melhor, inclusive, para a própria equipe que trabalha com mais tranquilidade, é menos estressante quando você trabalha de forma organizada, que você sabe o terreno que você está pisando, que você sabe os problemas que tem ali. No início, parece que você vai ter mais trabalho, mas é uma ilusão quando você começa a planejar e ver que, de fato, as coisas estão acontecendo, a gente vê que, realmente, esse é o caminho certo. Então, concluiria assim. E só reforçar, mais uma vez, essa capacitação e esse reconhecimento da atenção primária, enquanto o Brasil demurre em ponta de faca e, apesar das políticas da atenção primária, hoje em dia ter um papel e já ter um reconhecimento, é preciso que haja esse reconhecimento da sociedade também, não é ser melhor ou pior, é reconhecer o papel de coordenação do cuidado, da importância que a atenção primária tem e o impacto que a atenção primária traz, uma atenção primária de qualidade e traz para o estado de saúde em geral. É isso. Muito bem. Então, a ideia foi passar para as pessoas o dia a dia do que acontece numa unidade básica de saúde, num território que é cuidado pela medicina de família e comunidade. Muito obrigado, André e Lívia. E a gente, então, está encerrando o segundo Web Seminário Saúde da Criança na Atenção Primária. Boa tarde. Boa tarde.